Olá, desgatinhas! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar o meu blog, eu estou com minha mãe E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje viemos ler livros, só que olha o que aconteceu Sim, gente! O que aconteceu, Sofia? Bom, gente, aqui a nossa queridinha Berta prendeu a gente Sim, gente, a Berta é malvada, prendeu todo mundo aqui na biblioteca e não quer deixar a gente sair, não Não, gente! Ela dormiu aqui, gente, ó, deixou a chave aqui em cima, eu acho que a gente pode pegar essa chave e ir embora Mas mãe, olha o que aconteceu O que? Aqui está o negócio de apertar os jogos, mas como que eu mais? Eu já estou jogando Meu Deus, bugou, gente! Mas Sofia, eu acho que bugou A gente pode cair fora daqui Verdade, deixa eu ver se eu consigo pegar a chave Eu consigo pegar a chave enquanto eu não apertei o jogo de apertar Gente, ótimo! Então vamos embora Olha aqui a fotinha dela, gente, olha como que é aberta Gente, ela é bem brava, hein? Olha a cara dela de malvada Verdade Quem vem nessa biblioteca ainda, gente, com essa mulher aqui? Gente, ela está dormindo assim, não é aqui E ela rouca ainda Ela está rezando, ué? Acho que antes ela estava rezando, só que ela dormiu Meu Deus, vamos embora, gente Vamos Vamos aproveitar que ela está roncando ali, igual o seu pai Vamos embora! Bora, mas antes, deixa o seu like, like também É isso aí, gente, agora? Bora! Clicou aqui, gente? Já tinha clicado mais, já tinha clicado aí, mais também Olha, tem um monte de livros aqui Sim E parece que ela vai ficar correndo atrás da gente Cadê, cadê, cadê ela? Olha, Jesus! Mulher! Não, mas ela é bem linchinha, tem Nossa, gente, olha isso Ela é malvada demais Gente Por que tem que fazer isso com as crianças? Não sei As crianças só querem ler um livro, não pode? Ué, a gente não fez nada É, deixa as crianças lerem um livro, Roberta A menina morreu, cuidado Nossa É pra cá não, gente, misericórdia Ela tá atrás de mim Cadê tu? Eu tô correndo Jesus, cadê a saída disso? Achei! Me mostra, por favor Oi, eu não sei se você tá não Eu acho que eu tô atrás de tu Ixi, Maria, agora eu tenho que escolher outros lugares Achei tu, Sofinha Oi, é pra onde? Não sei Meu Deus, gente Cadê a saída? E a Berta tá atrás da gente Ela ficou parada Ela ficou paradinha Cadê ela, gente? Ai, socorro! Nossa senhora! Socorro! Socorro! Só clicar, só clicar, pronto Misericórdia Será que ela tá aqui ainda? A minha, mãe, ficou ela parada Cadê? Você tá vendo? Olha ela Não, ela sumiu, hein Sumiu, gente Sumiu Ai, meu Deus Isso é ótimo Que a gente pode cair fora daqui Verdade, mamis Ótimo E, gente, tem três bacons aqui com a gente É, é verdade Nossa Não, pera aí Bacon não Bacon girl, né, mãe? Bacon girl, é As bacon girl, que lindas Estão aqui jogando com a gente Ai, gente, esses são bonitinhos Bora, gente Ai, esse aqui que é o bacon, mãe Cadê? Tem um bacon também? Tem, aqui, olha Lá na minha frente Muito bom, gente Não estamos sozinhas aqui na biblioteca Vamos escapar todo mundo junto Vamos escapar todo mundo junto Isso aí Bora, gente Vamos esperar a galera Vem, galera Vambora Ixi, se você escapar Por favor Por que? Por que? Olha ali Cadê, gente? Sem escapar, por favor Por favor, nada Eu vou escapar Encontre o botão que tá escrito aqui Botão É, não precisa nem encontrar, né, gente? Tá aqui, ó É, o botão já tá bem na nossa cara É Quem não enxergou esse botão aqui, gente É porque não enxerga É porque tá precisando de óculos É, porque tá visível ali, gente Todo mundo pode ver Ai, gente Eita que tá escrito na parede Encontre o botão, né? Encontre o botão, mas o botão tá ali Não precisa nem encontrar ele Ixi, qual que é o verdadeiro? Não, pera Eu acho que é esse aqui Eu vou atrás de Sofia Porque a Sofia sempre acerta, né? É, esse aqui mesmo Boa, Sofia Ah, não, não, não Peraí Não é? Não Eu vou atrás de Sofia Porque a Sofia sempre acerta Ih, Sofia Não foi dessa vez, não Ixi, gente O que era, gente? E agora? Eu vou atrás da B? Ah, não, tá certo Só que aí tem que abrir a alavanca ali, ó Ah, é isso mesmo, gente Entendi Entendi Agora, vamos escapar daqui Pode, gente Porque eu tô cansada de ler livro nessa biblioteca E a B? E a B? É a maltrata, gente Olha isso aqui Mas você tá com cuidado com o chão Porque você pode acabar morrendo Sofia, cuidado Cuidado Eu vou te ajudar Calma Ah, isso Essa foi me ajudar Ah, essa foi Você conseguiu, mãe Conseguiu Será que dá pra pular daí mesmo? Ui Eu acho que não Não me empurra não, garoto Menino quase te empurrou Gente, eu não morri nenhuma vez ainda É claro, né? Graças a Deus Porque eu tentei te salvar Vai, Sofia, vem, eu te ajudo Mas, você vai cair? Vem Pula, Sofia, pula Olha Não vai pular, senão eu caí Pula Tá a caminha Porque dá errado Oi, mãe Cortei E agora? Como é que pula em cima? Agora a gente volta aqui, ó Nossa Cadê? Será que é aqui? É por aqui, ó Tá vendo as plataformas aqui? Ótimo, gente Pronto Vamos embora Nossa senhora Quase caí Cuidado Gente, eu não morri Nem uma vez Aham, meu Deus Isso é ótimo Pessoal de casa Vocês já passaram um óbvio Um escape assim Sem morrer Nenhuma vez? Eu tinha passado uma, gente Sem morrer É Deixa aí nos comentários Pra gente saber Se vocês já conseguiram Se não Se vão tentar Vamos lá Ixi, mãe Agora você tem que tomar um pouquinho De cuidado nessa Ixi, Maria Será que pode encostar Nesse negócio? Eu acho que não Ai, gente Só porque eu tava aqui Me gabando Que eu não morri Nenhuma vez E eu morri E acaba morrendo, né, mãe? Ah, nossa Eu vou passar tranquilamente, mãe Ai, mas Eu tô perdida Mas você tá voltando É pra cá? É, mãe É pra... Deixa eu ver É tipo assim É só você pular no ventilador Pula Tá, pulei Agora é só você andar Ah, nossa Que fácil, gente Nem era pra mim ter morrido Então E ela tá ali, ó Olhando a gente Ah, é verdade Eu nem percebi que ela estava ali Oi, Berta Você não me pega Eu tô longe, minha filha Vambora Ai, meu Deus Fica aí Agora você tem que salvar Um pouquinho de coisa Ai, peraí Ai, pronto, foi Ai, socorro Ai, morri Ai, socorro Nossa Tem laser, gente Muito laser aqui em cima Tem que tomar cuidado Só que o problema é que você tem que ir bem rapidinho Antes que você morre É, é claro, né? Ai, chique Ai, eu Consegui Eu vou conseguir Eu vou conseguir também, gente Vai Isso Morri duas vezes só É, pra mim acho que eu morri duas também Acho que você morreu cinco Que cinco? O que é? Duas? O total é cinco Tudo? Não Pra mim não Pra mim é duas Ah, não sei não Você morreu um monte de vezes numa fase ali, hein? Poxa, gente Oi, Berta A Berta aqui Nossa, isso aqui é um vidro Oi, Berta Tem cafezinho? Ai, mas eu tenho que pegar o vidro aqui pra pegar a gente Você não consegue não, minha filha Você não é o Hulk Não, porque o vidro é muito resistente É o vidro temperado, gente É, gente Temperado Não é temperado com sal, né, gente? Ah, tá É temperado porque é resistente Ah, tá E agora tudo faz sentido Aqui tem uma fotinha dela Onde? Aqui em cima, uma fotinha É, na cidade, né? É Aqui tem livros Aqui, deixa eu ver Aqui dá pra fechar a porta? Não Não Vamos embora Aqui só tem só livro, né? Sobre a biblioteca, hein? Sim É, é porque é uma biblioteca, né, Sofia? Ah, mas eu tô me cuidando na hora que você for pegar speed? Por que que você falou depois? Porque eu peguei agora Misericórdia, gente Meu Deus Calma Ah, eu tô cuidando que tem mais speed pela frente, viu? Bom, é que dá pra parar, né? Que a gente pensa onde que a gente vai pular aqui É, gente Pronto Isso Ai, morri Pronto Reparou que só tem bacon, bacon girl aqui jogando esse mapa? Ah, faz sentido Não é? Olha isso, gente Peraí, eu tô voltando Ah, não, tô não Tá certo, Sofia Ó, livro amarelo, livro preto Nossa, ainda bem que ele tem um checkpoint na hora pra gente passar mais uma fase Ótimo que a gente não precisa voltar tudo, né, gente? Não, gente Senão seria... Ai Nossa Ah, só tô me cuidando nessa parte, nessa parte do livro rosa que eu não consegui passar Eu tô nela também, Sofia É muito difícil Achei muito difícil Eu também Eu acho que todo mundo tá morrendo nessa parte Calma Calma Isso Misericórdia Ai, gente, essa aqui é muito difícil de passar Deixa eu ver Consegui aí Ah, você conseguiu, mãe É só pular na pontinha, gente Mas eu fui na pontinha Mas eu fui na pontinha Calma, vai dar certo Você consegue Vai Ai, o garotinho morreu Ih, morreu Vai, pontinha Aê Aê Ai, socorro Eu não quero morrer Pontinha, pontinha Como eu morri se eu não encostei? Uai, encostou, gente Encostou Se morreu, encostou Uai Aê 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 Olha, gente, que sortuda Se você morrer, você volta aqui, sabia? E agora? Aê Aê Bineu Isso é ótimo Iê E o que, gente? Labirinto Deixa eu ver Calma, calma Respira Calma Cuidado Eu tô com medo Mas eu já achei o negócio Já? Já A Berta não tá aqui, não? Não, mãe Ah, achei que ela estaria aqui no... Gente, o bagulho foi tão simples de achar E agora? Eu nem sabia onde é Olha, gente, aqui Tem laser no chão Tem que tomar cuidado Não, isso aqui não é laser, não Isso aqui é negócio lá É gosma, verdade? É, é gosma de laser Você morreu pela gosma verde, mãe? Eu morri, gente Eu pulei errado Ai, agora a gente ainda conseguiu Aê Calma, eu também vou conseguir Aê, ó, pronto Pronto Agora você tá me cuidando A pessoa Nossa Ah, é que é de boa, gente É que ele tá, ele... Aí, pronto É, pronto, né? Pronto, gente Morri Pronto Vai, mamãe Você consegue Pegar jacquipante Acredita em você Calma, gente Você pode passar de boa Agora você tem que só esperar Eu acho que você consegue passar Aê Isso doeu Meu Deus, vai Ai, meu Deus Tá, vai Vai correndo Que aí dá certo Aham Ai, meu Deus Agora eu espero um pouquinho E aí não é que acabar Eu vou embora Pronto Mãe, mãe, mãe Foi Ah, tá Até eu assustei Ó Pula aí Consegui Pronto Aí você já pega a checkpoint, eu acho É um checkpoint invisível, né, gente? É, eu achei Mas tá tudo bem Em cima do livro ou não pode encostar? Não, não pode encostar Se encostar a gente morre? Morre, né, mãe? Ah Olha, gente, quase que eu encostei Olha isso Nossa senhora Dois centímetros do meu pezinho Olha isso aqui Misericórdia Misericórdia, mãe Pronto Conseguiu? Consegui Aê Podemos ir embora Ixi, quer ser Nossa, gente, imagina Mãe, isso aqui vai ser difícil? Imagina levar uma espetada disso Porque aí você não vai saber onde estão os espinhos É só correr rápido, não vai aparecer mais Foi, gente Foi, foi, foi Nossa senhora, mãe Demora aparecer Ó, agora Nessa parte aqui Essa parte, gente Acho que a gente não pode encostar no livro Acho que não Acho que é isso Oxe, não é o garotinho morrer Oxe Ela tá encostando Acho que tem Corre Porque a Berta tá Tentando a gente Berta, gente, eu não tinha visto a Berta Nem eu aqui Cruzes Sai daqui, mulher Você não me pega Daqui ela não pega não, mamis Ótimo Vamos embora Cadê o menino Por isso que ele morreu ali É, eu acho que ele não tinha visto ela atrás Não Não, aí ele acabou morrendo É isso mesmo, gente Agora, gente, a gente vai fazer um parcozinho ali em cima Sim, gente Só que o problema é que tem que tomar muito cuidado pra você não cair É, gente Todo cuidado é pouco Vamos lá, gente É, gente Bora Quase que eu caí Sério? Sim Pronto Ai, pera O quê? Até achei que esses negocinhos ia ser espinho que ficava na parede Ó, gente, laser Eu adoro laser Todo mundo sabe Eu não gosto muito de laser, não Eu gosto, gente, muito Nossa Eu tinha gostado do negócio, mas não morri Gente, aconteceu uma coisa inesperada Ó, meu jogo travou Aguarde, por favor Voltei Pera aí, mãe Cheguei Gente, depois de um ano, voltei Tive que voltar tudo Porque meu jogo bugou Sim A Sofia ficou aqui me esperando Ela foi tomar um café, tomar uma água Sim, gente Pronto Vamos continuar aqui, gente Espero que não trave de novo É, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Estamos quase conseguindo fugir da biblioteca Bora Agora Socorro Socorro Nossa, a gente foi lá ao mesmo tempo ainda Sim Vou pra cá Ah, socorro, corre, corre Não dá não, mãe Se eu acho que dá ainda Será que dá? Não, mãe Acho que não, gente Não vou correr risco, não Nem eu Nem, vambora Pronto Aqui, espera também Vai Vamos Corre Corre, corre Escada, gente Nossa Eu fico tão nervosa na hora que Eu também Acho que a Berta vai aparecer aqui Com certeza Ah, não disse? Ela falou nenhuma fuga Tchau, Berta Agora você tem que levar um pouquinho de cuidado aqui Porque Vai, vai, me lembro Socorro Nossa, ela já sumiu aqui Sim, gente O bom é que ela corre pouco, né? Porque ela parece que cansa muito rápido E ela corre bem pouquinho Aham Pronto Verdade, irmã Nossa Ixi Ixi Só fuga Linda Deixa de ser maldosa Gente, ela joga livre na gente Sim Tem que jogar foguinho nela Mas eu não tô conseguindo matar ela, ué? Pega a bazuca Ué, eu tô atirando nela, não tá indo, não, ué? Ué, eu tô conseguindo? Pra mim ela tá morrendo, quase Pra mim ela tá em outra situação ainda Nossa, Sofia O que que tá acontecendo? Sei lá Toma, Berta Toma Agora eu consegui matar ela Toma É uma bracada? Eu acho que é, né, mãe? Gente, eu não quero morrer pra ela, não Nem eu Ela vai morrer Ah, tem que jogar na cara dela Pra mim ela já foi Morreu Pra você, sim Mas pra mim, não Eu vou te ajudar Deixa eu ver onde ela tá Calma Toma, Berta Não sei o que você faz Você tá atirando em mim, né, mãe? Toma Não Ah, sei Tô atirando na bibliotecária Oxe Vai Tá morrendo? Não Falta 400 Falta pouco Boa Toma Tem que jogar na cara Ah, na hora que ela pode descansar Ai, meu Deus Calma Tô atirando, gente Pronto Ah Tá quase Ué, Sofia Tá 4 Agora sim consegui 4 mil, gente Não é 400 Toma Toma Isso Ai, Jesus Tá difícil mais pra matar 3 mil 2 mil, vai Isso Misericórdia A de Sofia tá travada, gente 2 mil anos depois Mais um Mais um, gente Vai, vai, vai Mais um, mais um Aê Foi Boa Quero você, mãe Me encontre Eu tô escondida Você não sabe onde eu tô Você não sabe onde eu tô Mãe Ninguém sabe Ah, que susto Vambora, gente Olha, mãe Que ganhei O quê? Ah, eu também quero Você não pegou? Eu quero uma mola Vixe, mãe Lógica pra você Chegamos Uou Eu consegui uma mola de graça Cadê a minha, gente? Eu só tenho uma bazuca Bazuca Eu quero uma mola Ai, mãe Não sei como você Ótimo, gente Conseguimos escapar da biblioteca Maluca lá Sim Agora, gente Olha isso aqui A gente Viu o que apareceu aqui? Eu vi, hein Eu acho que é a babá malvada Ixi, mãe O que você acha da gente jogar também? Sim, eu acho que sim Será que o pessoal de casa Querem que a gente joga? Olha aqui de novo Querem que a gente joga? Ah, vamos ver, né? Vamos ver nos comentários Sim Se eles quiserem deixar bastante like nesse vídeo A gente joga Isso aí E pessoal de casa Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Eita, sas Que o nosso gostei E até o seu like pra vocês Beijo Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau, gente Até o próximo vídeo